Fala, galerinha do canal do Dudu! Uma vez por semana. Uma vez por semana. Você tá sendo primeiroso comigo, velho. É, agora demais. Equipa, estás a ver, tem uma equipa e dizem assim, não, tu agora vais sair à frente, olha a coisa, tipo um salto demora 30 minutos. É meio filme, é meio episódio o salto. Meio episódio. Não, tu se quiseres correr, tu já viste, tu se quiseres correr na Maverick, tens que soar. Pois a monta tem sempre, tem 15 marchas. Ah, sim, é, tu também, eles anulam. O que eu vi, já não vejo nada. Qual que você participou? É OBS & SHOW. OBS 8. Ah, tá. É entre o 7 e o 8. Só que também é ridículo. Eu passo moto, eu costumo a me colhar. A me colhar, no filme, a me colhar dos preços. Olha só, mano, podia assistir, né? E eu assisti dois anos depois de ter saído, vai lá, é emoção. Mudei, fiz o passo pra trás. Fiz o passo pra trás. Fiz, fiz. Fiz o passo pra trás, é melhor. Eu acho que é novo, mano, o negócio tá falando. Tá falando novo, mandou mensagem hoje. Acho que é a gente no lobo, lá. A ponta de encher os pneus tá lá com a aveniente, né, mano? A ponta de encher os pneus. Puta, Faustinho. Aí você me trinca, hein, mano? Mais um vídeo no canal, galera. Agora, mostrando pra vocês o gráfico que a gente vai usar em Interlagos. E acho que o Gui pode falar um pouco mais sobre essa obra de arte aqui que ficou. Cara, a gente fez esse gráfico em homenagem ao Perton Senna. Aproveitando que a etapa é em Interlagos, então a gente já decidiu... Tem que continuar o vídeo, né? Tem que continuar. A gente decidiu homenagear ele. A gente espera conseguir fazer umas fotos dessa moto dentro do S do Senna. A gente não sabe se a gente vai conseguir ainda. Mas, assim, a moto de corrida do Dudu, que vocês já conhecem. Tá só sem as rodas dele de corrida, que já estão prontas pra corrida. E, cara, é isso. É o foguetão da NASA mesmo. Tem muito o que falar. Espero que vocês tenham gostado. E tem mais uma surpresa pro Dudu, lá. A gente fez uma pintura massa pra ele do capacete. Mas ele ainda não viu, então não sei se vai sair nesse vídeo ou se vai sair no Instagram. Não sei onde vai sair, mas acompanhem todas as redes sociais do Dudu pra vocês verem. Foi massa porque todo mundo já viu o capacete, menos ele. Então... Isso foi mancada, hein? É isso. Isso foi mancada. Eu sou o que mais quero ver, não posso ver. Mas é isso, galera. Eu acho que... Cara, ficou sensacional a moto. Eu acho que a palavra que a gente tem a falar dessa moto é emocionante, né? Porque vai ser uma honra poder usar esse gráfico aqui. E agora eu quero ver o capacete, né? Tô louco pra ver. Vai ficar massa. Tô louco pra ver. Tchau, tchau.